Fala assombrados, eu sou o Mateus do blog assombrado.com.br e hoje eu vou falar sobre John Titor, o mais famoso viajante do tempo. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, depois de muitos e muitos e muitos pedidos, finalmente estou aqui falando de John Titor. Achei que era um assunto fácil, como sempre, mas não, era muito complexo, tive que ler bastante mesmo. Mas, eu acho que vocês vão gostar do resultado desse vídeo. Espera aí assombrados! Agora sim assombrados, eu vou dar um tapa aí no visual, ficar mais bonito para falar com vocês, para falar sobre esse mistério de John Titor, que muita gente me pediu. Então, sem enrolação, eu vou começar direto. Quem é John Titor? Segundo John Titor, ele é um soldado americano do ano de 2036, que voltou ao ano de 1975, para resgatar um computador IBM 5100, e levar de volta para o ano de 2036, para solucionar problemas de tempo limite com o Unix. Só que aí ele resolveu dar uma paradinha nos anos 2000 aqui, por razões familiares e para alertar a gente, sobre a guerra civil americana, a terceira guerra mundial, a doença da vaca louca e outras coisas. Tá bom para você? Ele ficou famoso a partir das postagens que ele fez no fórum da Art Bell, em 2001. Durante quatro meses, ele ficou discutindo lá com o pessoal, que ficou indagando, porque ele chegou lá, chegando. Ele chegou lá, a primeira mensagem dele foi a seguinte. Saudações, eu sou um viajante do tempo do ano de 2036. Estou no caminho de volta para casa, depois de voltar ao ano de 1975, e resgatar um computador IBM 5100. Ah, o pessoal do fórum começou já a... Mas peraí, você é um viajante do tempo? Começou a soltar perguntas para ele, e ele respondeu a maioria. Até que em março de 2001, ele deixou uma mensagem e falou, Estou indo de volta para o meu tempo. Tchau! Art Bell era um fórum que existia na internet, e que hoje não existe mais. E foi lá que o John Titor ganhou a fama. Lá que ele se tornou essa lenda que ele é hoje, por causa das postagens. Que iniciaram-se em 27 de janeiro de 2001. Onde ele já chegou, chegando, como eu falei anteriormente, falando que é um viajante do tempo. O povo começou a indagar o que aconteceu, e aí você vai encontrar calhamaços. Durante 4 meses, ele ficou falando. Falando, 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 discutindo. O pessoal falou como era a sua máquina do tempo, fez diversas previsões, falou que estava aqui para... Por razões familiares, para alertar a gente contra algumas previsões catastróficas, o que ia acontecer. E tudo isso está disponível na internet. Não deixa você ler, é um calhamaço de coisa, gente. Eu li um pouco lá, tem que ler, né? Um pouquinho aí, para poder fazer uma matéria interessante para vocês. Mas é muita coisa, e eu deixo o link aqui. Está passando aqui atrás algumas imagens. Mas os links vão estar aqui na descrição, tem o link da matéria que eu fiz. Entra nela, que lá está o link para você ler todas as postagens que ele fez na Art Bell. O John Titor e o pessoal me indagando ele e tal. Existem até algumas coisas interessantes lá que eu garimpei para trazer para você. Que nem o povo perguntava, qual que é o número da cena. Essas coisas que eu queria saber, né? Ele sempre se esquivava. Até que um usuário perguntou para ele assim, Qual é o número final de mortos do terremoto que ocorreu na Índia? O que é o Ginger, ou a coisa aqui nos anos 2000? Eu lembro de ver até no Fantástico, no final do Fantástico, falando que um cara falou que ia ter, daqui a um ano, a revelação de algo que ia mudar, revolucionar a locomoção. Era esse Ginger aí. E quem ia ganhar o campeonato lá de Hockey? Aí o John Titor respondeu logo em seguida. Não faço ideia quantos mortos tem lá no terremoto ainda. O Ginger é alguma coisa relacionada a scooter motorizado. Aí o cara acertou, ele acertou. Ele não tinha revelado ainda o que era. E aí eu instalei câmera e falei, Eu não posso revelar essas informações privilegiadas, porque um monte de gente vai postar na loteria e vai ganhar. Então eu não vou me sentir bem com isso. E não quis revelar. Então ele sempre se esquivava desse tipo de pergunta direta, incisiva, como quem ganhou isso, quem ganhou aquilo, número da cena, número tal. Ele falava, não, eu não posso falar essas informações, por causa de um código de conduta, um código de ética. E assim foi. Ele debateu vários assuntos, que eu vou falar com detalhes daqui a pouco para vocês. Até que em março ele falou, tchau, estou indo embora. E deixou uma enigmática mensagem. Traga um gás com você quando o carro morrer na beira da estrada. Farewell, John. E nunca mais deu notícias. O pessoal investigando, acabou descobrindo que ele, antes desse fórum da Art Bell, aí no final de 2000, início de 2001, ele já tinha participado de outras discussões. Tanto é que tem registrado aqui atrás, você está vendo até a imagem da discussão dele no IRC. E em outros fóruns também, mas aí não tem o registro aqui para te mostrar. Nessa época ele não chamava de on-título ainda. O nickname dele era Time Traveler Zero. Ele voltou para buscar um computador IBM 5100 no ano de 1975. Por que isso? Por que que ele veio atrás desse computador? Ele disse que em 2038 ocorreu um tempo de limite Unix, que comprometeria o pouco da tecnologia que restava a ele. Mas pouco da tecnologia e tal. Por que? Porque o mundo estava devastado. A terceira guerra mundial tinha eclodido e o bicho estava pegando. Eu vou falar nas profecias dele mais para frente. E aí em 2036, o governo lá dos Estados Unidos, do que sobrou nos Estados Unidos, porque ele previu que os Estados Unidos iam entrar em guerra civil e tal, selecionou os soldados lá na base de Tampa, na Flórida, para voltar no tempo e buscar esse computador para poder solucionar esse problema de tempo limite Unix. Previsto para acontecer no ano de 2038. Mas Matheus, o que esse computador tem de especial? Vou falar para você agora as especificações desse computador. Ele foi lançado em 1975 e era um computador portátil. Por que portátil? Porque ele pesava só 25 kg. Imagina esse notebook pesando 25 kg. Então, esse era o BM5100. Ele tinha um processador de 16 bits, uma memória RAM inacreditavelmente grande de 64 KB, uma unidade de fita magnética acoplada, um monitor de tubo no SRT com 5 polegadas. Nossa, Matheus, esse computador é potente, hein? Para a época, meu amigo, esse computador era sensacional. Ele era bem avançado para a época dele. Hoje isso daqui é bizarro, obsoleto. Oh, 64 KB de memória RAM. Quanto tem aí teu computador e teu notebook? Esse daqui que eu faço os vídeos tem 8 GB. Olha, milhares e milhares de vezes mais. Ah, aquele tinha 64 KB. Eu lembro que quando eu fiz o processamento de dados lá, eu fiz a AT, os computadores lá eram o XT, IBM XT, um pouquinho mais avançado que esse, só com a tela verde. E esse BM5100 tinha uma particularidade, ele conseguia emular programas. Esse é o diferencial dele. Ele emulava certos programas, ou seja, emulador. Você já pegou emulador no seu computador aí, emulador do Master System, do New Gel, do Super Playstation, do Xbox? Você está emulando videogame no computador. Então, o que esse computador fazia? Ele emulava certos programas dentro dele. E é essa característica aí que fez o John Titor voltar no tempo, para buscar ele, para poder emular alguma coisa em UNIX lá, e arrumar esse erro de 2038, que ia acontecer de tempo limite. O que é erro de tempo limite? Eu pesquisando aqui o site da Microsoft, eu vi que tempo limite é o tempo que é contado em segundos antes de ocorrer a paralisação de um serviço. Então, provavelmente esse tempo limite chega em 2038, aí vai parar o serviço. Aí parar o serviço deve acabar com a tecnologia dele lá, e acabar de destruir tudo o que eles têm. Então, por isso que ele precisou voltar no tempo para buscar esse belo computador. O povo começou a perguntar, mas é a tua máquina do tempo? Como é que é a tua máquina do tempo? Prova aí que você não viaja do tempo, mostra a foto. Ele postou fotos, meus amigos, da máquina do tempo dele. E ele descreveu a máquina do tempo dele com algumas características, que eu estou te falando aqui. Duas unidades de armazenamento magnético para as micro-singularidades duplas, uma variedade de injeção eletrônica para alterar as micro-singularidades de massa e gravidade, um sistema de ventilação de raio-x e congelamento, sensores de gravidade ou uma comporta variável de gravidade, três principais relógios de césio, três principais unidades de computador. E a máquina dele, ele disse o seguinte também, a máquina do tempo dele. Que era uma unidade de deslocamento no tempo de massa estacionária, alimentada por duas singularidades duplamente positivas que giram no topo, produzindo uma senoide tripler deslocada padrão. E aí, entendendo tudo, né? Muito interessante essa descrição desse cara. Ele falava algumas coisas que faziam muito sentido, aliás. Ele falava que, por exemplo, ir para o futuro não requeria tanto energia quanto ir para o passado. Isso é verdade, que nem eu vou falar mais para frente. E várias coisas que ele falou também correspondiam, batiam. Por isso que o povo dá tanto crédito hoje ainda a John Titor. Porque várias das coisas que ele falava era só quem sabia para poder falar. Então, ele falava, olha, devia ser um viajante do tempo para saber essas informações. Uma das coisas que ele dizia da máquina do tempo dele, ele postou os manuais, as fotos, e ele disse que essa máquina do tempo aí maravilhosa que eu descrevi para você, ela era acoplada em um Corvette de 1967. E depois, moveu para um caminhão, ano de 1977, com tração nas quatro rodas. Aí você se pergunta, olha, eu acho que parece daquele do De Volta para o Futuro, que era acoplado no DeLorean, né? Eita, o cara, parece que o De Volta para o Futuro acertou. Porque o viajante do futuro viaja num carro, primeiro era um Chevrolet, depois passou por um caminhão, era só acoplar essa unidade aí, e alimentar, e puf, partir para o passado ou para o futuro. A descrição da máquina do tempo, essas coisas, está aqui na matéria, que ele falou lá, olha, esse daqui é o módulo tal, esse é o tal, esse é o... É... Dados muito específicos para eu falar aqui, é ficar xarope, então... Entra lá que vai estar o manual dele mostrando que aqui, 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 são essas coisas aí que eu já falei. Mas o mais interessante de John Titor são as previsões dele, o povo gosta de previsão, de ver o futuro, até que ele adora encartomante, ler o tarot, gosta de saber o futuro. E ele previu algumas coisas, já que ele veio do futuro, ele só não falava, tipo, o número de cena, quem ia ganhar tal jogo, quem ia ser campeão e tal, porque ele tinha esse código ético aí, de conduta, não poderia falar. Mas ele fez previsões, tanto é que ele estacionou nos anos 2000, ele disse, para ver a família, por razões familiares, e para alertar a gente sobre uma guerra que aconteceu nos Estados Unidos no ano de 2004. Lembra que ele falou isso em 2001, então todo mundo já ficou assim, Nossa, vai acontecer uma guerra nos Estados Unidos em 2004, depois das eleições, ia correr uma guerra lá, os Estados Unidos iam ser divididos em várias nações, cinco na verdade, acho que isso não aconteceu. Outra coisa que ele disse também, é que por causa dessa guerra, aí não ia existir mais olimpíadas, olimpíadas de inverno, nada. Acho que aconteceu as olimpíadas de todo mundo, então ele já errou todas as previsões. Aí ele disse que em 2015, ou seja, ano que vem, no final de 2014, a Rússia ia lançar um ataque atômico contra os Estados Unidos, a China e a Europa, ia destruir esses três lugares. Lá em 2001 a China não estava perto de ser essa potência que ela é hoje. Eu acho que se a Rússia se atrever a mexer com a China e a tomar um cacete, deve ter de soldado chinês o número de população da Rússia, que não passa de 200 milhões de habitantes. Na China tem 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, acho que eles massacravam a Rússia. Aí a União Europeia se uniu e também destruiu, e os Estados Unidos também detonavam a Rússia. Mas vamos aguardar para ver no que vem, né? Vai que acontece, o John Titor está certo. Porque até agora só fez previsão babaca, que nem ele falou, nossa, vocês vão ser capaz de usar a internet em dispositivos eletrônicos. Que legal! Outra previsão dele, ele voltou para alertar também especificamente sobre a doença da vaca louca, que ia destruir os gados e tal. Meu amigo, a epidemia da vaca louca aconteceu em 92, 93. Ele está falando de 2001, hoje o povo está preparado, tanto é que alguns anos atrás isso aí, ocorreu algumas vacas terem essa doença, o Reino Unido já matou todo o rebanho para não se espalhar. Então o povo hoje está esperto com essa doença aí, e não é por causa do John Titor. É por causa de 92, 93, quando deu a doença aí que contaminou muito. Eu não sei se vocês lembram, tem um vídeo até que você aperta na vaca, a vaca começando... Era muito legal esse vídeo da vaca aí bugido, viu? Depois vocês procuram aí, coloquei o link para mim aqui na descrição, para eu dar uma risada, lembrar de quando eu assisti essas coisas aí. E, finalmente, ele falou que como estava o mundo em 2036, já que aquele vez de 2036, a terceira guerra mundial iniciada em 2015 pela Rússia, tinha destruído tudo. E a guerra nuclear tinha contaminado os alimentos, a doença da vaca louca tinha comprometido a carne, então... Ele falava que eles produziam o que consumiam, meio sustentabilidade de hoje em dia. Vai consumir só o que você plantou ou o animal que você está criando. Fora esse, era muito arriscado. Em 2036, a vida estava muito difícil, por isso que ele teve que voltar, porque poderia piorar se acontecesse o erro Unix de tempo limite de 2038. Existe, atualmente, a John Titor Foundation, que é um site na internet que tem toda a licença para explorar a marca John Titor. Poder vender camiseta, livro, boné, essas coisas. Se você quiser produzir aí na sua casa John Titor uma camiseta e tal, você tem que pagar licenciamento para o pessoal da John Titor Foundation, que ele é o responsável legal pela família Titor, por tudo referente ao John Titor. E eles têm um site na internet, que foi alimentado durante muitos anos com tudo sobre John Titor. Aí parece que em 2010 o negócio deu uma parada, e não tem muito mais atualização. Mas o endereço vai estar aqui na matéria que eu fiz, e você está vendo a imagem aqui atrás do site da John Titor Foundation. Lá tem o e-mail para você entrar em contato, queria saber coisas sobre John Titor, por quê? O responsável legal pode responder por eles para você, suas indagações, se quiser uma entrevista, tudo isso. Também tem o link para você comprar os produtos licenciados, uma canequinha John Titor, uma camisetinha, sabe? Um chinelinho, acho que não tem chinelo não, John Titor. Bem, assombrados, essa é a história do John Titor. O homem, o soldado, veio de Tampa, na Flórida, do ano de 2036, voltou até 75 para resgatar no computador IBM 5100, e levar a sua época para poder emular o Unix, e corrigir um erro de tempo limite que está programado para o ano de 2038. Ele parou em 2000 aqui por razões familiares, para alertar a gente de como o mundo ia ficar, a terceira guerra mundial, a destruição dos Estados Unidos, sobre a doença da vaca louca, essas coisas. E foi embora em março de 2001, voltou para o seu tempo. Quer acreditar nisso? Quer achar que o Matheus é legal? Acaba o vídeo aqui, porque agora eu vou começar a sentar a lenha. Assombrado. Essa história aí, eu lamento. Eu lamento, mas isso é uma completa idiotice, pelo amor de meus filhinhos. Não, Matheus, mas o cara é inteligente, ele falou várias coisas físicas, falou dos mundos múltiplos. E daí, qualquer cientista saberia isso em 2000, em 2001? A base para a viagem do tempo são os trabalhos do Einstein de 1905, a teoria da relatividade específica de 1915, a relatividade geral. Foi a partir desses trabalhos que teorizou a viagem no tempo tudo. Aí, tanto é que o modelo de máquina para o passado, hoje, foi proposto na década de 70, então era só alguém estudar que saberia. Um professor de física, alguém que gostasse um pouco de viagem no tempo, eu lamento todas essas informações, tudo que o John Titor falou, estava disponível para ele. Aí, ele inventa algumas coisas, uns nomes esquisitos para a máquina dele, para parecer diferenciado. Outra coisa, outra pergunta, você viu as fotos da máquina do tempo que ele postou? Olha o tamanho das fotos, cadê a resolução? Um viajante do tempo deveria ter uma máquina potente, agora aqui eu entro na questão, ele não pode trazer a máquina, porque ia pesar muito, pesando muito ia requerer mais energia, como o Einstein falou nas equações dele, massa versus a velocidade da luz ao quadrado. Então, se você pegar uma câmera fotográfica, por mais dela que seja, faz vezes a velocidade da luz ao quadrado, a energia que vai ser necessária para transportá-la no tempo também. Então, ele deve ter comprado uma máquina aqui nos anos 2001, e tirado das fotos, mas uma máquina tão vagabunda daquela... Bom, o Polaroid daquele jeito, para que uma Polaroid, se ele ia ter que escanear depois, digitalizar para publicar? Por que ele já não pegou uma digital? Em 2001, já tinha câmera digital de 3.2 megapixels, eu tinha com... Não está aqui, está no meu outro escritório lá, se não eu mostrava, você tem uma Kodak EasyShare 330, uma pérola de máquina fotográfica, muito boa! Por que ele pegou uma tão vagabundo para tirar as fotos daquele lá? Ou seja, ele não queria que você visse os detalhes, né? Por que ele não fez uma previsão real? Uma previsão concreta? Ele estava em 2001, em 2000 ocorreu o famoso atentado às Torres Gêmeas. Por que ele não alertou sobre isso, já que ele voltou, ele falou que ele voltou para alertar a humanidade sobre a Terceira Guerra Mundial, sobre a Guerra Civil Americana e sobre a Deus da Vaca Louca? Por que ele não alertou que ia ter um atentado terrorista que ia mudar o mundo? Que foi o que de fato aconteceu? Ou o mundo hoje é o mesmo de antes de 2001? Virou, o mundo hoje é muito mais complexo do terrorismo, para você entrar em alguns países aí, você tem que mostrar até o lado do avesso da tua pele. E outra coisa, como ele falou que os universos paralelos, a teoria era correta, então tudo o que ele falasse estava certo, porque se não, aqui é porque alterou algum evento, mas em outro universo aconteceu. Então não importava o que ele falava, sempre ia estar certo, ele sempre ia ter uma proteção. Se ele voltou no tempo atrás do IBM 5100, para tentar arrumar o tempo limite lá, por que ele não voltou no tempo para impedir a guerra? Já que ele tem a máquina do tempo, para impedir a Terceira Guerra Mundial e para o mundo não ficar do jeito que ficou. Alertar, falar tudo, trazer dados concretos, falar, nesse dia vai ocorrer um atentado para o governo, aí o governo falou, o cara está falando a verdade, por que não voltou para evitar a guerra? A escrita dele, se ele estava em 2036, ele voltou para 2001, ele parou aqui no ano 2000, 2001, e em 30 anos, gente, a escrita muda, novas palavras surgem, novos vícios de linguagem ocorrem, como é que ele não cometeu um deslize sequer nas postagens do Fórum da Art Bell? Pega a nossa língua portuguesa, existia o VC antigamente, 30 anos atrás? Existia a palavra internet? Existia um monte de palavras que hoje tem há 30 anos atrás? O jeito que a gente fala e escreve é igual? Mas não, ele voltou 30 anos do futuro, e o cara escreve como se estivesse em 2001. Cadê a sua família? Se ele voltou por razões familiares, como ele alegra que ele ficou desde 1998, aliás, ele fala às vezes que ele está aqui, ele tem várias incongruências, se você pegar as postagens dele lá, e tiver a paciência de ler lá, aquele monte, 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 você vai ver que o maior que ele fala uma coisa, o maior que ele fala outra, ele cai em contradição durante muitas vezes, então tem vezes que ele fala que estava aqui de 1998 a 2001, tem vezes que ele parou de 2000 a 2001, como ele disse, ele voltou para ver a família, mas como é que ele foi falar com a família, se ele estava se vendo com 3 anos de idade? Cadê o John Titor hoje então? Porque ele está crescendo, o John Titor está entre nós, vocês não concordam? Ele veio do futuro, então é sinal que ele está vivo no presente, ele tem que estar vivo até 2036, cadê ele? Como é que o John Titor real não teve contato com o John Titor criança? E mais, como é que o John Titor criança não sabe das histórias de que ele vai voltar no tempo? Como é que ele não tem internet, será? A família dele deu uma máquina de datilografar para ele, está estudando ele em casa? Porque se ele pegar a internet e pesquisar pelo nome dele, ele vai ver que ele é que nem o Exterminador do Futuro, vai salvar a humanidade! Faz sentido isso? Em 2006 apareceu misteriosamente a mãe dele aí no pedaço, chama Kai Titor, que liberou alguns vídeos que o John Titor tinha postado para ela liberar só, por exemplo, em 2009, cadê os registros então, já que ele é da Flórida? Cadê os registros de uma família Titor? Porque tem que estar lá o Titor, ele é criança, a mãe dele também é Kai Titor. Cadê os registros? Não tem meu amigo, nenhum registro, nem filmográfico, nem gráfico, nem cartográfico, nada! Não existe família Titor, não existe nada disso nos Estados Unidos. Em outra postagem, ele diz que estudou na Universidade da Flórida. Então, cadê o registro de John Titor na Universidade da Flórida? Não, existe nenhum John Titor que estudou na Universidade da Flórida. Um carro como uma máquina do tempo? Jura para mim? Para começar para você viajar no tempo, você tem que viajar próximo à velocidade da luz, isso para ir para o futuro. Para voltar ao passado, você tem que viajar mais rápido do que a velocidade da luz. Agora um Corvette 1967 e um caminhão 4 rodas de 87 e aguentar viajar próximo da luz, eu acho que iria virar farofa, se chegasse só a 0.01% da velocidade da luz. Ia destruir tudo, fazer que nem carro de palhagem em circo. Os cientistas dizem que a máquina do tempo perfeita que eles desenvolveriam hoje, era uma nave espacial lá no espaço com capacidade de aceleração próxima à velocidade da luz. Agora não, o John Titor tem aquela máquina que o nome está aqui embaixo. Olha o nome da máquina do tempo dele. Que ele acopla nos carros e aí ele vai para onde ele quer. E mais, existe uma similaridade muito grande dessa história de John Titor com um livro de ficção científica chamado Alas Babylon. Maiores detalhes estão aqui na minha matéria. Em 2008, finalmente alguém resolveu levar a série e investigar o John Titor. Ele falou, não, vamos entrar e ver se existe mesmo esse viajante do tempo. E foi o canal Rai, italiano, do programa Voyager, lalalalala. Está o nome aqui embaixo. Eles transmitiram um episódio em 19 de maio de 2008, que tem aqui no YouTube completinho, só que é italiano, sem legenda em inglês e tal. Aí eu assisti um pouquinho, assisti tudo, precisava assistir, aí eu vi que meu italiano é bem ruim. Mas dá para entender certinho o que eles falam depois. E eles foram investigar a fundo o John Titor. Contaram inicialmente a história, que nem eu falei, que ele disse que é um viajante do tempo, fez algumas previsões, lalalalala. Falei, então vamos contratar um investigador profissional. E foi o que fizeram. Contrataram o investigador, o Mike Lynch. E ele foi lá para a Flórida, recebeu um impresso, tudo o que ele falou lá nos fóruns da Art Bell, todos os registros que tem nele. E estudou, ele leu. Então ele falou, bem, a primeira coisa que tem que fazer é procurar pela família Titor. E ele pegou os registros da Flórida, acessou os registros policiais. Existe tudo quanto é jeito, tem que ter acesso. Não existe família Titor, nada, nem ninguém. Não existe, nem no passado remoto, nem no futuro remoto, tá bom? Ele leu o futuro? Não existe nem remotamente no passado uma linhagem de família chamada Titor aqui na Flórida, ou nos Estados Unidos inteiros, ele tem acesso não somente ao Estado, mas a qualquer lugar americano. E deduz-se que ele seja americano, se ele é um soldado americano que voltou de 2036, ele deveria ser americano. Segundo passo, John Titor falou que estudou na Universidade da Flórida. Ele pegou seu carrinho, o Mike Lynch foi na Universidade da Flórida. Gostaria de acessar os registros do aluno John Titor que estudou aqui? Sem registros. A não ser que ele tenha estudado depois de 2008, que foi quando o investigador foi lá. É possível, é possível, porque em 2001 ele tinha 3 anos, então em 2008 não tem idade ainda de estar em faculdade, né? Aí ele foi atrás de quem é o representante legal da família Titor, a John Titor Foundation. Pegou o endereço da John Titor Foundation e falou, bem, vou lá falar com esse rapaz. A hora que ele chegou no endereço dado, é empresa de fachada, meus amigos, é simplesmente uma porta colada no negócio lá. Aí ele perguntou para o pessoal do prédio e falou, olha, a gente não sabe o que é isso aí não. Fica aí fechado, então é empresa de fachada. E a caixa postal que eles indicam é uma caixa postal alugada. Então você já vê, tem coisa errada aí, né? A gente acha que a John Titor Foundation é algo de um homem do futuro, uma família privilegiada. É uma empresa de fachada com uma caixa postal alugada. Hum... Aí então ele foi tentar descobrir quem era o responsável pela John Titor Foundation, até que ele descobriu o nome. Larry Haber. Ele é o representante legal da família Titor e da John Titor Foundation. E ele já falou direto ao investigador que o John Titor de hoje é mantido numa espécie de casulo, para ele não ter acesso às informações de quem o John Titor é, de quem ele voltou do passado e tal, tal, tal. Aí o detetive que não é bobo levou a câmera escondida e o microfone, né? Registrou todos os bastidores, tudo. E ele percebeu que em todos os momentos o irmão desse Larry Haber estava junto, atentamente ouvindo e sabendo o que estava sendo discutido. Ele foi pesquisar sobre esse irmão, e descobriu que o cara é um expert em computadores antigos. Opa! Se o John Titor vem atrás de um computador IBM 5175, só quem gosta de computador antigo pode saber disso. E mais, para saber da peculiaridade dele que ele emulava esses programas, que não foi divulgado na época. Bem, eu não sei se foi divulgado na época ou não, vou falar a verdade. Mas é uma peculiaridade dele, a emulação de outros softwares, outros programas. Programas que só computadores gigantescos fariam. Ele conseguia emular e fazer ele sozinho, um computadorzinho portátil para a época de 25kg. E esse irmão se chama John Rick Haber. E o investigador David Lynch cravou, ele falou, esse é o John Titor, o homem que se passou pelo John Titor. Ele é um expert nessas coisas, ele é inteligente, ele sabe falar desses assuntos. Ele é o John Titor. E olha a foto dele atrás. Então, meus amigos, estou mostrando para vocês, para quem não teve a oportunidade de ver esse canal italiano, que esse homem aqui, esse cara aqui, John Rick Haber, é o que se passava por John Titor. Você não concorda comigo? O problema é seu, para mim é ele. Você acredita no que você quiser, meu amigo. Você pode falar que no universo paralelo John Titor existe, porque ele se resguardou de todas as formas. O cara é inteligente, para você bolar uma coisa dessas, tem que ser inteligente. Vídeo e Sid não salvo. Ele pegou os vídeos que enganou o mundo inteiro da Coreia do Norte, goleando todas as seleções da Copa do Mundo, mas ele plantou o canal meses e meses atrás. E o John Titor não tinha aparecido em fóruns, antes de se tornar famoso na Art Bell, no IRC, desde 98, 2000. Ele foi aparecendo, tentando aparecer. Ele criou todo o caso, os caras são inteligentes, por isso que eles estão ricos. E viveram a custa de quem acredite em John Titor, porque eles vendem camisetas, vendem posters, vendem livros, um livro de John Titor novo, hoje não pode mais fazer, está esgotado na editora, ele não está mais sendo reimpresso. Custa 160 dólares um usado. Dólares, então é quase 400 reais hoje em dia, com esse preço nosso do dólar, que não para de subir, está 2,61. Isso por um motivo é bom, por outro é horrível. Enquanto o preço do dólar precisa baixar, meus amigos. Mas o Brasil está indo aí com um rumo que eu não sei. Ó, 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 eles estão ficando ricos. Tanto é que lá na minha matéria aqui, tem uma reportagem de uma equipe que foi atrás deles, para falar sobre o John Titor, e está os três. O Larry Heber, o irmão dele, o John Rick Heber, e um outro que eu não sei quem é, numa sala lá fumando charutão de boca, a vida, entendeu? Porque quanto eles já ganharam, só com esse licenciamento de produtos do John Titor? Quanto eles vão... Hoje, John Titor, assim, depois que desmascarou em 2008, caiu um pouco, né? Mas antes, ele cobrava para entrevista, tem um monte de coisa aí. Quando você cria um personagem desse famoso mundialmente, você ganha muito dinheiro. Então, para mim, John Titor é uma completa fraude. John Titor foi a invenção desses dois rapazes aí, e quem é inteligente ganha dinheiro mesmo. O John Titor, para mim, é uma fraude. Não é um viajante no tempo, mas viajar no tempo é possível, sim. É provado, na física não impede. O Einstein, com a sua teoria especial da relatividade, a teoria geral da relatividade de 1905 e 1915, mostrou com as suas equações que o tempo e o espaço estão relacionados. Então, quanto mais rápido você vai em direção à velocidade da luz, a velocidade da luz é a chave. Para você ir para o futuro, tem duas formas. A primeira é você ficar parado, porque você vai estar indo para o futuro constantemente. E ir para o futuro é a coisa mais simples do mundo, olha. Nós estamos indo para o futuro todo segundo. Mas se você quiser dar um salto para o futuro, tem duas formas. A primeira, viajar próximo à velocidade da luz. Quanto mais rápido a velocidade, mais devagar o tempo vai passar. Por exemplo, se você viajar 7 anos próximo à velocidade da luz, 99.99, quando você voltar para o planeta Terra, vai ter passado 500 anos aqui. E a outra forma é você estacionar a sua nave espacial perto de um objeto com gravidade maciça, por exemplo, um buraco negro. Quando você sair dessa gravidade maciça, o tempo vai ter passado também bem mais devagar aqui. Você acabou indo para o futuro. Viajar para o passado, que o John Titor foi para 1975, é complicado. Viajar para o passado não é fácil não, meu amigo. Viajar para o futuro até que é possível. Mas para o passado você é primeiro, você tem que ir mais rápido com a velocidade da luz. Coisa que não é possível, pelas equações do próprio Einstein. Então os cientistas falam sobre a dobra espacial. Nossa, é complicado viajar para o passado, hein? E para o passado também envolve vários paradoxos. Que nem o paradoxo do avô, mas eles dizem que o universo dá três formas. Ou múltiplos universos, ou proibir voltar ao passado, ou não deixa de ser nunca a executação de matar seu avô. Tudo isso que eu estou falando de viagem no tempo aqui, eu tenho um vídeo completo, com 20 minutos falando sobre esse assunto, que eu recomendo você assistir. Está aqui também na descrição o link para esse vídeo. É muito legal esse assunto de viagem no tempo. E só para finalizar, fechar aqui, os cientistas falam que a melhor máquina do tempo é uma nave espacial, não um carro com uma máquina acoplada. Você vai ter que ir próximo à velocidade da luz, tanto ir para o passado quanto para o presente. Agora, a não ser, que desse dia que eu estou falando aqui, 2014, dia 16 de novembro de 2014, até 2036, eles descobram que é possível pisar num universo paralelo, sair para o universo paralelo, desenvolver essa máquina no futuro, porque hoje a gente não está nem a meio por cento de desenvolver uma máquina do tempo. Será que a gente vai conseguir em 22 anos fazer uma? Que funciona? Que você pode ir para o dia que você quiser no passado, e parar no tempo que você quiser no futuro? Será que a gente vai estar tão bom assim? Eu não sei. Bem, amigos assombrados, então esse foi o vídeo especial de John Titor, não teve como ser curto, tem que ser longo, se você quiser saber a verdade, você tem que saber primeiro antes as mentiras, e eu espero que tenham gostado dessa investigação que eu fiz, é claro que um monte de gente vai me esculachar aqui nas opiniões, e falar, não, o John Titor poderia estar numa realidade paralela, pode pôr o que você quiser aí. A minha opinião é a seguinte, John Titor é uma completa fraude, é um homem que se passou, porque os conhecimentos dele também estavam disponíveis a todos, era só você querer ele receber o assunto, se você não entende o assunto, você não vai atrás. Aí quando alguém vem, chega e fala de uma forma assim, tão sensacional, você fala, Nossa! Mas sem for preciso, você fala, Nossa! Nossa! Entendeu? Para mim é uma fraude. Quero apresentar aqui atrás, a nova integrante aqui do cenário, você está vendo que minha caveirinha arranjou aí um namorado, ou uma namorada, não sei o sexo deles. Aí ó, vou pegar ele aqui para vocês. Então vou deixar aí para quem está bravo com a revelação do John Titor, isso daqui ó! Até mais assombrados! Gostou do vídeo? Deixa um curtir para mim aqui! Inscreva-se no canal, tem vídeo todos os dias! E deixa uma opinião falando sobre o assunto, fala ó, você esqueceu daquela previsão do John Titor! Esqueci, porque ele fez várias, tem muito na arte, é muito grande! Tem muita coisa para ler, não dá para ler, senão... Vixe, eu não ia sair nunca essa matéria do John Titor aqui! Então, claro que passaram várias coisas batidas aí, escreve aqui, complementa a matéria aqui nas opiniões, eu vou ficar feliz e contente! E se eu achar que é interessante, quem sabe eu posso fazer uma atualização do vídeo de John Titor, de algo que eu não falei, de alguma baboseira que eu falei, de alguma previsão que eu acabei não dando para falar aqui... Deixa aqui nas opiniões! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL